A Bélgica tornou obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos nesta segunda-feira. É que o país inicia a primeira fase que deve afrouxar um lockdown que retardou a propagação do novo coronavírus. No mesmo dia, direto de Bruxelas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, celebrou a arrecadação bilionária que deve financiar a busca pela vacina contra a Covid-19. No evento de hoje, cerca de 7,4 bilhões de euros foram arrecadados para pesquisa e desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e terapias. Foi uma demonstração poderosa e inspiradora de solidariedade global. Hoje, os países se uniram não apenas para garantir seu apoio financeiro, mas também que todas as pessoas possam acessar instrumentos que salvam vidas da Covid-19. O levantamento dos fundos foi realizado durante uma conferência online e organizado pela Comissão Europeia. Governos, filantropos, empresários e famosos participaram da maratona, além de cerca de 40 países e uma série de organizações sociais. A iniciativa, no entanto, não contou com o apoio dos Estados Unidos, já que o presidente Donald Trump está em conflito com a OMS. O presidente Donald Trump está em conflito com os Estados Unidos, e nós estamos em conflito com os Estados Unidos, para conseguir isso, para conseguir isso, para conseguir isso, como se puder. Foi bom. Sim. Mas, desde então,lei… A primeira vez… A primeira vez… A primeira vez… A segunda vez… A segunda vez… A segunda vez… A segunda vez… Obrigado.